Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha tibiar para o mês de janeiro. Vou-vos passar a mostrar aqui os livros que eu pretendo vender em janeiro. Dois deles já vêm de dezembro. Faziam parte da tibiar de dezembro e não consegui terminar hoje em dezembro. Um dia hoje até nem eu iniciei em dezembro, só iniciei agora em janeiro. E transitaram agora para este ano e para terminar este ano. Um dos livros que comecei em dezembro, mas que só vi metade, foi Zuleika Abos Olhos. Este é um livro extremamente duro, está aqui com uma história muito dura em relação à Zuleika. E necessita aqui algum tempo para o ir digerindo. Estou gostada que o estou a encontrar aqui. Agora estou aqui numa parte do livro em que volta a haver aqui um abalo na vida da Zuleika. E estou aqui curiosa por perceber como é que a vida dela irá ser a partir deste momento. Outro dos livros que eu tenho destinado em dezembro, que não consegui pegar nele, mas que vou vê-lo em janeiro, até porque será lido para o projeto da Dora Santos Marques, o VOL 79. É Os Últimos Dias em Berlim. Este livro está aqui na estante para ser lido, falando aqui também da Segunda Guerra Mundial. Acho que não é o foco da atenção, mas passa-se dentro desta altura. Por isso será um livro que irei ler aqui para o VOL 79. E já iniciei esta leitura. O pouco que vi já me agradou, por isso acho que será um livro que irei gostar agora no mês de dezembro, de janeiro. Depois, um livro que eu tinha destinado para ser lido em janeiro, mas com esta tiviaca a ser gravada já ao mês, vai aqui com três dias de avanço. É o livro Book de Buff. Já o tinha destinado em janeiro. Já o vi, por isso já é uma das leituras concluídas em janeiro. Depois, também pretendo ver o livro Olho de Gato, de Margaret Atwood. Este livro eu não sei do que é que nos fala, porque foi enviado pela editora sem eu ter solicitado. Acho que vou gostar do que vou encontrar aqui e pretendo vê-lo também agora em janeiro. E como janeiro é o mês de pequeno, irei iniciar o trabalho, irei voltar ao trabalho. Tinha que ter aqui algumas leituras mais quentinhas, mais agradáveis. E dois dos livros que eu escolhi para janeiro foi A Mora à Segunda Vista, de Meghan Queen. É um livro-levezinho, aqui uma leitura romântica de saída de emergência, do Chá das Cinco. E é um livro que eu pretendo ver em janeiro. E outro livro é O Êxodo de Cat Stuart. Também pretendo vê-lo agora em janeiro. E acho que também irei gostar, porque eu gostei muito do primeiro livro desta série e estou aqui ansiosa por pegar neste livro. São estes livros que eu pretendo ver em janeiro. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram algum destes livros ou se acham que eu vou gostar destas leituras. Enquanto a nos encontrarmos no próximo vídeo, até lá, damos leituras. Tchau!